Eu sou uma travesti buscando seu lugar no mundo. Eu passei por um portal, assim. Você não precisa mais ter medo. Porque era espírito que convivia com a gente. Pra que elas também pudessem se apaixonar pelo judaísmo assim como eu me apaixonei. Há dez anos apresentando o podcast Mamilos, eu, Juvalauer, juntei uma equipe de documentaristas pra conhecer as histórias de cinco mulheres. Elas são mães, de crenças diferentes, que superaram o que parecia ser impossível pra viverem plenamente a conexão com o sagrado da forma que elas escolheram.